Gente, essa aqui é uma notícia que eu acabei de ler, né, na internet, e uma casa foi furtada, e o cachorro Shih Tzu, da raça Shih Tzu, foi levado também, junto com os eletrônicos, né, eletrônicos, eletro, sei lá como é que fala. Então, gente, o cachorro foi levado como se ele fosse um objeto de valor, mas por que ele foi levado? Porque realmente ele tem valor, só que do jeito errado, né, hoje em dia as pessoas comercializam animais, comercializam os cachorros, hoje em dia não existe mais doação de animais de raça, de cachorro de raça, hoje em dia é vendido, né, eu achei isso um absurdo, gente, porque a família tá correndo atrás dos bandidos pra ter o cachorro de volta, porém não vai ter, né, porque é um animal de raça, é onde eles compraram, né, e da mesma forma que eles compraram, os bandidos vão vender também. É algo que eu sou totalmente contra, sou totalmente contra, é venda de cachorros. Olha que gracinha, gente, olha a fotinha dele, né, o cachorrinho que tem por nome Bob, né, olha que gracinha, um cachorrinho desse, gente, na mão de bandido, gente, imagina a situação, né, Eu sei como é que são esses cachorrinhos de raça aí, eles são bem enjoadinhos, né, ele com certeza deve estar desesperado, eles ficam meio depressivos quando estão longe dos donos, né, então eu imagino a situação que esse animalzinho aí deve estar. Então, gente, por que que existe esse tipo de coisa, né, por que que existe roubo? Você vê, os bandidos foram lá na casa da pessoa, roubaram todos os tipos de objetos de valor e ainda roubaram o cachorro, porque o cachorro, ele tá sendo uma forma de comércio também hoje em dia, né, Se houvessem mais pessoas que ao invés de comprar cachorro, pegasse cachorro e os animais do lado, isso não aconteceria, gente, entendeu? Agora o animalzinho deve estar lá sofrendo, vai pra uma outra pessoa que ele não conhece e com certeza ele vai ficar depressivo, porque esses cachorrinhos de raça, eles ficam depressivos. Eu tenho um Yorkshire e quando ele fica longe de mim, ele fica depressivo, eu sei como é que é. Então, gente, vamos, vamos apoiar essa causa aí, né, de não comprar cachorro de raça. Então, gente, eu não sou a favor de venda de animais, eu não sou a favor, né, porque se a gente pode adotar um cachorro de rua, né, gente, que mais tenha cachorro na rua, gente, pelo amor de Deus, que mais tenha cachorro na rua, enquanto não acabar, sabe, esse negócio de venda de cachorros de raça, sabe, vai ter muitos cachorros na rua, entendeu? Eu precisando de um lá, entendeu? Vai ter muitos animais assim. Esse, essa foto aí desse cachorrinho que tá aparecendo agora, é a história de um cachorrinho lá na Croácia, um país lá da Europa. Gente, esse cachorrinho aí, ele foi achado abandonado no meio do mato, desse estado aí, cheio de lepra doente, né? E um casal pegou ele pra criar, cuidou dele, adotou ele, né, e tratou dele. Gente, olha só o depois do cachorro. Ele ficou um cachorro perfeito, né, ele ficou um cachorro... Ele ficou um cachorro totalmente perfeito, saudável, né? Quem olha o antes desse cachorrinho aí, não vê que ele era um cachorrinho muito maltratado, né, gente? De rua, né, ele de raça, porém, ele estava na rua, ele estava maltratado, né? Então, gente, na rua existem tantos cachorros que você pode adotar, né? Viralatas e de raça também que estão maltratados na rua, né? Então, eu deixo esse vídeo aí pra vocês refletirem, não compre cachorros, tá? Adote, adote um da rua, né? Adote um cachorro da rua. Gente, por incrível que pareça, eu tive que parar, pausar o áudio que eu estava gravando pra esse vídeo porque eu estava escutando aqui um cachorro chorando porque tinha umas pessoas espancando um cachorro dentro de uma casa próxima aqui à minha casa e essas pessoas estavam tentando tirar o animal à força, né? E a dona do animal simplesmente não defendeu o animal, né? Só que eram quatro homens contra mim, né? Eu não vou enfrentar quatro homens, né? Mas eu deixo na justiça de Deus, né? O recado pra eles foi dado, né? Mas eu deixo na justiça de Deus porque as pessoas acham que só porque é um animal elas podem maltratar e fazer tudo que elas querem e elas acham que os animais são menos do que a gente, né? Eles podem não ter o raciocínio lógico que a gente tem mas eles também são seres que Deus criou, né? A nossa obrigação seria cuidar deles, né? Não adianta pegar e querer chutar o animal, querer bater nele só pra ele te obedecer, né? Tá totalmente errado isso, sabe? É uma coisa que me deixa revoltada Então, gente, é isso aí O vídeo é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.